O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco acaba de ganhar o seu primeiro centro de pesquisa. Uma cerimônia simbólica foi realizada na área externa do novo prédio, para marcar a entrega das chaves à comunidade acadêmica. A solenidade reuniu gestores, professores, técnicos administrativos e estudantes. Na ocasião, foram relembradas etapas importantes da construção do centro, além de ter sido feito o descerramento da placa, como agradecimento a todos os servidores que contribuíram para que o projeto saísse do papel. O centro de pesquisa é um marco para a pesquisa no Instituto. É um marco que a gente pretende que ele evolua e seja um centro de excelência, que seja referência e que a gente possa, por meio dele, construir muitas parcerias para nos ajudar a alcançar esse patamar tão almejado que toda a comunidade científica do Instituto vinha esperando há tanto tempo. Com uma área de 1.553 metros quadrados, o centro de pesquisa conta com 10 laboratórios, 14 salas de pesquisa, uma sala de estudos, uma sala para atividades da pós-graduação, além de um auditório para eventos e uma área administrativa, tudo distribuído em dois pavimentos. O espaço atenderá diretamente 17 grupos de pesquisa do Campus Recife, vinculados a diferentes áreas do conhecimento, tais como ciência da computação, eletrônica, química, geossciências, ecologia, mecânica, microbiologia, radiologia e design. Ele representa, primeiro, a conquista de um espaço de pesquisa próprio, onde os professores poderão desenvolver suas pesquisas de uma forma articulada, porque aqui a gente tem vários grupos de pesquisas atuando em diferentes áreas, então a gente imagina aqui, como é a proposta de um centro, trabalhar de forma interdisciplinar, para que a gente possa gerar pesquisas de excelência, pesquisas de qualidade, para engrandecer a instituição e estaremos assim a serviço da sociedade. Os recursos para a construção do centro, orçado em 4,8 milhões de reais, foram liberados pelo Ministério da Educação. As obras tiveram início em janeiro do ano passado, mas a história do centro remonta ao ano de 2009, quando um grupo de pesquisadores, capitaneados pela Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e Inovação, se reuniu para concorrer ao edital da FINEP, a Agência Brasileira de Inovação. O centro de pesquisa é um anseio de quase 10 anos da comunidade dos nossos pesquisadores e estudantes. Então, após esse tempo, conseguimos, junto com o apoio da Reitoria, do MEC, de alguns colegas que estavam à frente desse projeto, conseguimos, enfim, construir esse centro. Terá um impacto muito grande na vida institucional, no sentido de que é um espaço físico dedicado a uma das nossas missões, a pesquisa científica e tecnológica. Ela é uma missão precípua, junto com o ensino, junto com a extensão, para que o Instituto Federal do Pernambuco possa, junto à sociedade, exercer o seu papel de democratização do conhecimento. Legenda Adriana Zanotto